E eu fui conhecer lá em São Paulo uma fábrica de bolsas e frasqueiras para bebês que me encantaram. E tenho certeza que vai encantar muita mamãe por aí. Conheça a Mavi Baby. Cinco bebês nascem por minuto no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E para cada um deles, o mercado aponta um gasto médio de 5 mil reais na aquisição do enxoval, que irá acompanhá-lo no primeiro ano de vida. Mas apesar de ser um ramo lucrativo, vender para as mamães não é nada fácil. Elas são exigentes e querem o melhor para os seus pequenos. É por isso que a Mavi Baby se destaca. Eu sou apaixonado do setor infantil e me apaixonei durante o trabalho. Eu fiz faculdade aqui em São Paulo, me formei em Direito, mas também não me identifiquei na área. Aprendi tudo no setor e abri a minha empresa. Comecei a cortar sozinho, fazia tudo, na garagem da minha casa. E aí foi automaticamente. São em média duas mil lojas revendendo os produtos da marca em todo o Brasil. E tem até cliente exportando as bolsas. Tamanho é o sucesso das coleções criadas pelo Matias. Quanto à mercadoria, quanto à troca do produto com defeito, quanto à assistência 100% para o cliente. O cliente é em primeiro lugar, devido a toda assistência que ele tem que ter. Eu trabalho hoje com estoque, então o cliente pediu, a entrega é rápida, o produto vai rápido para o cliente. Atualmente, cerca de 25 mil peças são produzidas por mês entre bolsas e frasqueiras. E para que tanto a linha Mavi Baby e a linha Grif possam chegar ao consumidor final, oito funcionários trabalham no corte e acabamento. A esposa do Matias é o braço direito dele e cuida de toda a parte administrativa. Todos focados na perfeição do produto. Ainda é bem mais forte o popular, porque o popular sai bastante. Mas o meu prazer mesmo é a criação desses produtos aqui. E isso para mim é tudo na vida. Quer tirar a minha vida, você tira a produção da minha mão. O trabalho na fábrica não para e o Matias quer continuar aperfeiçoando produção e criando coleções cada vez mais práticas e úteis, que incham os olhos das mamães. A expectativa é sempre melhorar, tudo é o que a gente pensa. O crescimento vem com o trabalho, mas a melhoria eu pretendo estar sempre criando, inovando. Quero estar na ponteira do mercado nesse setor.